Bora decorar uma garrafa que iria pro lixo e deixá-la bem linda pra fazer parte da decoração da nossa mesa de Páscoa? Pra quem não me conhece, eu sou a Josi Silva e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes da gente já ir correndo pra esse vídeo fazer essa arte linda e maravilhosa, que eu nem preciso dizer que tá um espetáculo de luxo, gente. Cheio de dicas. Quem não é inscrito, eu quero convidar que você se inscreva aqui no canal. Afinal de contas, o conteúdo é gratuito, você não paga nada, sério, você não paga nada por isso. E é muito simples, é só clicar aqui embaixo, inscrever-se. Também ativa o sininho que tá logo aqui do outro lado pra você receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Afinal de contas, é toda quinta-feira às 13h15 da tarde. Assim você não precisa se preocupar e você vai receber o conteúdo em primeira mão. Também deixa o seu like se você gostar desse vídeo e comenta aqui embaixo quais outros vídeos você quer ver aqui no canal. Bom, agora sem mais delongas, bora ver as dicas que tem nesse vídeo? Pra isso a gente vai precisar de uma garrafa bem limpinha. Já vou deixar a dica. Nos próximos vídeos vai ter dica de como deixar a garrafa assim. Bem limpinha e de uma forma fácil, fácil. Então fiquem ligadas nos próximos vídeos, hein? Hoje a gente vai usar esse produtinho aqui, olha. É uma cortina líquida. Ele dá um efeito jateado nos vidros. E vai ficar muito legal pra gente usar. Como eu tô sem primer, esse aqui vai ser um item essencial pra eu conseguir fazer esse projeto, tá? Eu vou deixar mais informações dele aqui no box de informações. Coloquei um pouco da cortina líquida aqui numa bandejinha. Botei até numa bandeja de isoporô pra vocês verem a cor. Ela é bem leitosa e ela é bem líquida. Então isso configura que vai, que rende bastante. A indicação é usar de duas a três demãos pra ficar um efeito mesmo de cortina líquida. Como aqui a gente vai tá usando pra fazer uma peça de artesanato, claro que as adaptações podem ser livres. Vou usar uma esponjinha. E pra isso eu vou molhar a esponjinha e começar a dar batidinhas aqui. Você pode usar pincel também, rolinho, o que você achar melhor, tá? Já tô fazendo aqui, simultaneamente, uma outra garrafa já pra deixar pronta. E eu percebi uma coisa que eu achei melhor a aplicação da seguinte forma. Achei melhor passar o pincel primeiro, por ser muito líquido, ela ser bem líquida. Passar com o pincel primeiro e depois a gente vem com a esponjinha só dando batidinhas. Por quê? Pode ser só com pincel? Pode, mas eu quero, eu gosto muito de textura, de dar um efeito, uma leve textura. Então, por isso, eu prefiro dar as batidinhas com a espuma, tá? Mas caso você queira uma coisa bem lisinha, não tem problema não. Pode fazer assim. Pronto, agora é só secar. Você pode secar com secador, soprador, deixar secar sozinho na frente do ventilador. Porém, só ter cuidado mesmo com a temperatura, não ficar muito perto, né? Quando você usar o soprador. Aqui já é uma que tá feita. Aqui eu dei duas demãos e olha como é que já ficou fosco. Se der a terceira demão, vai ficar melhor ainda. Mas pro que eu vou fazer, eu vou deixar só com duas demãos mesmo. Porque a minha intenção é só pegar a aderência pra o trabalho que a gente vai fazer aqui em cima. Lembrando, gente, que o vidro tem que tá bem limpinho. Passe álcool pra tirar toda a gordura, tá? E uma outra dica super importante, gente, que esse produto, ele não é pra usar só no artesanato, não. Ele é pra usar em casa e por ele ser líquido, rende muito. Então se você tem um vidro aí na sua casa, uma janela, uma vidraça que você quer dar um leve, discretamente, assim, aquele efeito embaçadinho. Essa é a opção ideal de você fazer aí na sua vidraça. Por isso o nome é cortina líquida, né? Bom, agora vocês podem perceber que ela tá mais áspera, mais opaca. Então agora a aderência tá ótima pra dar continuidade ao trabalho. Afinal de contas, a intenção do uso desse produto aqui, especificamente, foi essa. Mas agora eu com a tinta branca, eu tô usando essa daqui, a acrílica, tá? Eu vou agora pintar toda a garrafa. Vou usar uma esponjinha e vamos dando batidinhas. Agora chegou a hora de escolher o guardanapo. Já escolhi esse daqui que eu vou usar, muito fofo, né? Bem tema páscoa mesmo. E eu vou usar essa parte que tem um coelhinho só, tá? Pra isso a gente pode separar ou a gente já começa rasgando, tá? Porque o segredo do guardanapo é rasgar ele. Começo rasgando aqui a lateral e vou rasgar nessa região aqui branquinha, esse contorno aqui, tá? Então eu vou usar só essa parte aqui do guardanapo. O azul pra cima eu vou descartar. Destacado, agora a gente separa somente uma via. Agora vamos fazer a colagem do nosso guardanapo e pra isso a gente vai usar a cola gel. Usamos o pincel de cabo amarelo, que a cerda dele é mais durinha. E a gente vai passar a cola e vamos fazer a decopagem. Acompanha aí. Presta atenção, que colagem mais linda. Olha, sem nenhuma marca. Você não sabe onde começou o guardanapo e onde termina a pintura. Lindo, né? Agora a gente vai dar mais uma incrementada aqui nessa garrafa. E pra isso a gente vai usar essa aqui, ó. A tinta PVA cintilante. Essa daqui é na cor azul bebê. O que a gente vai fazer? Agora vai fazer um céuzinho azul. Exatamente como tava aqui usando a inspiração do próprio guardanapo, tá vendo? Então, bora fazer isso aqui agora. Pra fazer essa pintura, eu vou estar usando a esponja marinha. Essa esponja eu tenho há muitos e muitos anos, gente, tá bom? Mas o que eu aconselho vocês usarem, pra quem não tem, é essa aqui, que é bem rígida também, bem irregular. Porque o que a gente quer é essa textura na esponja, tá? Pego um pouquinho de tinta, tiro aqui o excesso e vou dando batidinhas aqui, construindo um céu. Separei agora algumas coisinhas aqui, alguns elementos e vou colocando e vamos ver o que que vai ficar bonito, né? O que que vai ficar legal aqui. Vou usar cola quente pra poder fazer essa colagem. Eu nem sei o que falar, porque eu tô apaixonada nessa garrafa. Eu achei que ficou a coisa mais fofa, mais delicadinha que existe. É claro que se você ganha uma inspiração, você pode fazer com qualquer tamanho de garrafa. E modelo também. Uma dica legal é essa que eu fiz só mesmo pra decorar, mas você também pode usar como cartiçal. Ao invés de botar um puxadorzinho aqui em cima, é só colocar a vela aqui e acender. E deixar a sua mesa aí bem mais acolhedora aí pra sua família. Eu amei, gente. Eu espero que vocês se inspirem. E fiquem até o final desses episódios aí de inspiração de Páscoa, de especial Páscoa. Que no final vocês vão ver que o pacotinho vai ficar perfeito. Tenho certeza que vocês vão querer fazer. Obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Fiquem com Deus. Beijos, arteiros no coração de todas. E tchau!